Pelo amor de Deus, mano, se inscreve e deixa o like agora, porque eu não aguento mais fazer vídeo pra vocês, vocês não dão like e se inscrever, rapaziada, próximo vídeo de forte, só se esse daqui bater 5 mil, então não vai ter mais vídeo de forte. Salve família, sejam muito devidos a mais um vídeo e bom, rapaziada, hoje eu vou estar testando o meu PC, mano, no limite dele no Fortnite, como vocês sabem, eu coloquei uma RTX 4090 no meu PC, 1.9, 13.900KF, mano, então o PC tá muito forte e eu vou mostrar pra vocês o desempenho dele, rapaziada, eu nem vou gravar pelo PC de jogo, geralmente eu gravo pelo PC de jogo, a qualidade fica melhor, mas eu não vou gravar dessa vez, porque não dá, eu testei aqui tentar gravar e não deu, porque realmente tá aqui tudo no máximo e é o limite do meu PC e vocês vão ver aí como que vai ficar no Fortnite, mano, com tudo no talo. Bom, família, vamos lá, tô no jogo aqui já, abri pra vocês, ó, vocês podem ver que no lobby já tá uma qualidade bem melhor, receber esse skin do Hulk aqui, mano, vou gravar o vídeo pra vocês ver que esse skin do Hulk, a Epic Games me enviou, muito obrigado, Epic Games, tamo junto demais. E, rapaziada, pra quem tá falando, ah, Black Grava forte, ah, Black não sei o que lá, forte, 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 rapaziada, tô fazendo live de forte às vezes na Twitch, tá, se você não me segue na Twitch, segue aí. Eu tô aqui no talo mesmo, até umas opções novas aqui de lumen épico, sombras virtuais, sei lá, mano, tudo no máximo aqui, vocês podem ver. Só a distância de visão que eu deixei no longe, tava dando uma leve travadinha e aí eu deixei no longe e vai ser essa configuração aí que eu vou tá usando. Bom, família, vamos lá, mano, vocês podem ver que o bagulho, olha isso, cara, o jogo é muito lindo, mano, com essa configuração, véi. Olha isso aqui, mano, as árvores mexem as folhas, balançam as árvores até, mano, ó, árvore balançando, mano. Cara, isso aqui tá fora de, essas árvores dá pra ver melhor, olha essas árvores aqui. No FPS, rapaziada, uma RTX 4090 com um 13.900KF batendo 100 FPS, mano. Mas é o talo do talo, é o máximo do máximo, é o jogo no seu limite, mano. E no lobby também, que é o lugar mais pesado que tem, provavelmente na partida vai tá bem mais leve, rapaziada. Nossa senhora, rapaziada, olha o FPS, 150 FPS ainda, mano, PC muito top, rapaziada. Montei a máquina aqui, mano. Será que eu vou pegar esses caras pra mim e não me ferrar, né? Nossa, o cara caiu aqui, como? Achando que a vida é um morango, já morreu de queda, já. O problema dessa configuração, rapaziada, é que eu tô habituado... Ai! Mói! Cara, já que meu trekking tá ruim, eu tô pinando trekking até, de tão pesado que tá a sense. Aqui ferrou, rapaziada, tô com pouca vida. Tem um cara aqui embaixo, velho. Vamos tentar descer. Como é que eu não tô com muita noção de profundidade, por causa dessas sombras, mano. E a minha sense tá bem pesada também, mano. Se ferrou, rapaziada. Eu já vou sair daqui já, mano. Passar minhas splashes aqui. Pegar mats. Mano, olha a árvore quebrando, velho. Tá, rapaziada. Eu precisava pegar munição, mano. Tomar cuidado com aquele primo lá, velho. Porque aquele primo ali é um problema. Batei. Então toma, filho. Mano, tomara que não tenha ninguém nessa casa, velho. É só isso que eu peço, velho. Tá bom? Tá suave, rapaziada? Vou passar meu mini, meu gordo, meu kit aqui bem de boa. Ó, dentro da casa. Vamos quebrar o chão pra ver como é que é. Nossa, bem da hora, mano. A animação nessa configuração aqui é bem top mesmo. Nossa, guys. Parece ser difícil de matar ele, hein? Ele parece ter bastante vida. Parece ter mais um cara aqui, velho. É, tem um cara aqui em cima, guys. Vai ter que ser esse cara primeiro. Depois o rei, velho. Eu vou atrás, filhote. Pode subir, pode fazer o que você quiser. Eu vou atrás de você. E eu vou pra te matar. Pode F já. Esse encizinha tá pesando pro blê-blê, hein, mano? Tá louco, guys. É realmente outro jogo, mano. FGames fez um trabalho incrível na questão de... Novos gráficos. Caraca, mano. Chapa aí, rapaziada. Até logo eu tomei uma pra me aprender. Esse item mítico aqui deve ser muito roubado. O Rifle Scalibull do campeão é eterno, mano. Isso aqui deve ser muito roubado. É aquele lá que tu gruda no cara e explode, mano. Só que eu acho que eu não vou ter espaço no inventário pra levar ele, rapaziada. Olha a água, rapaziada. Eita! É, pelo visto do Epic Games, precisa arrumar algumas coisas aí, rapaziada. Tá meio bugado. Nossa. Bom, família. Entrei a outra partida aqui porque vocês viram que naquela tava bugando, né, mano? E bora aí tentar ganhar nessa partida aqui. Tentar mostrar pra vocês aqui também como é que é os bagulho mais detalhado, né, mano? Consegui passar por muitos lugares. Aquela hora ali eu cheguei na boca do rio e comecei a bugar. Rapaziada, o principal que eu notei, mano... Eita! Caraca, o que é isso? Tem um baú especial, velho. E aquele cara ali. Vamos tentar, rapaziada. Nossa, com essa mira pesada e esse FPS... Ai, 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 matei! Matei, família. Automática, mano. Automática dourada, velho. Nossa, deve ser muito roubado. Vai jogar com esse FPS ainda por cima, mano. Deve ser perfeita, velho. Deve ser perfeita pra jogar com esse FPS. Rapaziada, vamos tentar achar uma chave. O problema é a gente achar uma chave. Ah, um bagulho que eu achei muito da hora também, rapaziada. É esse efeito aqui, ó. Quando você sai, ó. Mano, a forma que a tela, tipo, dá uma... Uma tela clareia, tá ligado, ó? Ela dá uma clareada assim, ó. Mano, a transição de um terreno escuro pra um terreno claro, velho. A transição ficou... Eita, tem cara aqui já, rapaziada. Tem cara aqui na nossa maldade. Aqui é o Darth Vader. E ele não sabe o que é o Blê Blê. E ele já foi de F no último e lasanha 13, né, mano? Parece o único avião morango, primão. Moleque vindo de moto aqui. O que você quer comigo, parceiro? Já fala o que você quer comigo, mano. Eu quero e de F, né? Toma, White. Ah, vai correr não. Porque eu tenho martelo. Tem moto, tem martelo, reizão. Esse que é o problema. Se eu não tivesse a moto... Olha o hip-fire, mano. Bom, família, eu perdi a paciência, mano. Eu vou sair hostando todo mundo mesmo. Eu não vou procurar chave nenhuma. E azar de quem me trombar que eu tô on fire com essa gráficozinha. Nossa, mano. Olha que jogo maravilhoso, família. Jogo maravilhoso, mano. E isso realmente, o Fortnite acertou. Tem nem o que fazer, mano. O gráfico tá muito bom, mano. Ai! Ai. Tomar cuidado com essa espingarda, que ela é perigosa, guys. Chegar bem. Mas dá bastante cuidado. Cara, vai estar na cara, provavelmente, né? Tem típico de cinza, a gente tá na cara. Então tem que tomar bastante cuidado. Ai. Matei, véi. Nossa, guys, pinei ali. Mas foi por causa do lag, tá? Pegar um ground já. Aí, ó. Olha o cinza jogando. Pinei. É, mas ele não pina, né, família? Ele não pina e ele não tá lagado, provavelmente. São dois caras, guys. A gente tem que tomar bastante cuidado, véi. Ó o priminho, onde ele tá? Ai. Ai! Foda-se que eu caí na box dele, véi. Cara, que isso, véi. 84 white, véi. Mano, esses caras aí de tá na cara, mesmo, já era, véi. Esses caras são muito consequentes jogando, mano. E é ruim pra enxergar também, mano, com essa... Com esses gráficos, porque as sombras, no máximo, é complicado de enxergar, mano. Quem joga no console sabe do que eu tô falando. Mas quem joga no console, pelo menos, tá acostumado, né, rapaziada? Eu nem acostumado tô, mano. Ó, tem uma moto pra cá, rapaziada. A primeira bala dá muito dano, ainda mais dessa R aqui. Ó o primo. 36, ó. Ué. Tá dado mais dano, não? Nossa! Vai ter esse QHS, guys. Ó, olha o hipfire. Vamos sentar um hipfire nele. Ai, essa também eu tô querendo demais, né? A verdade também não é morango. Ó, uma flipper BR, mano. Opa! 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 Esse cara tem cara de ser tryhard, guys. Subir aqui. Chapou. Chapou, rezão. Chapou grandão, primo. Chapou grandão. Chapou muito esse cara, véi. Provavelmente ele não tinha meds, ele vai tentar pegar o luxo do cara pra ter meds pra fightar comigo. Mas aí, meu parceirinho, eu infelizmente não deixei. Nossa, mano, o jogo é realmente muito lindo, véi. Esse bagulho aqui é da hora, guys. Esse bagulho aqui, você quebra ele aqui, ó. É tipo uma impulse pra você, mano. Você quebra ele e gruda nele, mano. Ele é tipo uma impulse, véi. Muito bom. Vamos pra safe, guys? A gente não tem que ficar ferrado depois? Muito linda, mano, essa configuração. E olha que nem tem 4K, guys. Porque minha placa de captura não suporta. Não colocaria em 4K. Os caras tão brigando pra cá, mano. Cai na cabeça deles ali. Cair na cabeça deles aqui. Cai na cabeça deles. O cara tá na base camperando. Ainda bem que eu vi que eu não tinha bala de rocket agora. E o cara tá aqui na minha frente e eu não tinha visto ele. Olha a pressão dessa arma. Cara, essa arma é ridícula. Onde tá fazendo a rocket entrar na box dele, guys? Ai. Nossa, mano! Vocês viram a construção quebrando? Quer ver, ó? Olha a construção quebrando. Mano! Que chave, véi. Problema, guys. Ah, mano. Sério, véi? Ah, sai fora, véi. Não, não, não. Não dá, não dá, não dá. Não é possível jogar, véi. Impossível, véi. Impossível, véi. Impossível real, mano. Bom, guys. Eu vou finalizar o jogo por aqui. Tentando gravar um tempinho, mano. Tá difícil, véi. Essa grama desse FPS tá me atrapalhando muito, véi. Eu não tô acostumado a jogar assim. Não consegui acertar tiro praticamente. Não consigo ver o cara também. Então eu fico bem perdido. Mas deu pra vocês verem aí como que é mais ou menos jogar com esse FPS aí nessa qualidade, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que eu tenha conseguido passar pra vocês a experiência. Que agora caiu, mas tava batendo uns 47 graus mais ou menos aí a placa de vídeo. E ela não bate isso, tá? Ela bate uns 30 só do Fortnite. Então deu uma subida no uso dela bastante. Mas é isso, família. Deixa o seu like, se inscreve aí embaixo. E ideias de vídeo aí embaixo também são bem-vindas. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.